Uma pesquisa publicada na semana passada pela revista Exame, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ideia, mostra que se as eleições presidenciais fossem hoje, um terço dos eleitores votariam em algum nome diferente de Bolsonaro e Lula. Além disso, a pesquisa perguntou se o eleitor gostaria que o próximo presidente não fosse nem Lula nem Bolsonaro, 41% dos entrevistados concordando com essa possibilidade. O país vive uma dicotomia política que não é saudável para a democracia e é exatamente por isso que nós do Partido Verde apoiamos a convergência em benefício de uma candidatura que seja capaz de agregar diferentes forças políticas e que consiga unir a população em nome de um projeto ousado, moderno e necessário para que o país volte a crescer. Mas crescer de forma que os interesses econômicos de poucos não se sobreponham a políticas inovadoras em relação à preservação do meio ambiente, à distribuição de renda e ao desenvolvimento sustentável. No momento em que o mundo discute temas ligados às fontes de energia limpa, sustentabilidade e combate às mudanças climáticas, o Brasil tem chance de retomar o protagonismo de uma política mundial verde. Só que para isso acontecer, faz-se necessária uma mudança radical de comportamento, que começa por um novo governo verdadeiramente preocupado com as questões ambientais. Chegou a hora de fortalecermos uma candidatura alternativa, já que ao contrário de 2018, o campo está aberto. Somente unidos poderemos construir um novo Brasil.